Você sabia que a taxa de abertura de um e-mail marketing é cerca de três vezes menor do que você enviando um e-mail através de uma estratégia de code mailing? Confira as dicas para você ter a melhor estratégia de prospecção, evitando queimar os seus contatos com uma comunicação não tão legal. Olá pessoal, eu sou o José, faço parte aqui do time de implementação da Lead2B, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Confira as dicas para você ter a melhor estratégia de prospecção, evitando queimar os seus contatos com uma comunicação não tão legal. A primeira dica é a definição de um assunto de e-mail eficiente. Se coloque no lugar do seu cliente, você recebendo esse e-mail, você abriria? Ou você logo de cara identificaria que parece um spam? Exemplo, oferta de iPhone, é o e-mail que você abriria? Tudo isso depende se você estiver engajado com a marca. A maioria das pessoas acaba não engajando com esse tipo de e-mail. Por isso, é necessário que você crie a curiosidade no destinatário do seu e-mail. Segunda dica é o corpo do e-mail. Comece o e-mail perguntando como a pessoa está cumprimentando elas. Depois disso sim. Aí você utiliza todo o conteúdo para despertar o interesse dessa pessoa no seu produto ou serviço. Terceira dica, antes de você falar sobre qualquer tipo de produto ou benefício que a sua empresa tem, é bom você focar na dor da pessoa. Certamente, quem irá abrir o seu e-mail tem alguma dor que você pode auxiliar. A ideia aqui é que você utilize a dor da pessoa antes de você apresentar a solução. Fazendo isso, a pessoa irá engajar com o seu conteúdo e ler o e-mail até o final. Como por exemplo, José, tudo bem? Converso diariamente com profissionais da área de TI e a principal dor que eles apontam é sobre o custo-benefício de um firewall de segurança. Você vive essa mesma necessidade na empresa X? Gostaria de deixar o meu contato aberto para agendarmos uma conversa nessa semana. Qual o melhor horário? Lembrando que é extremamente necessário fazer com que esse e-mail pareça o mais pessoal possível. Outra dica é que dificilmente você terá assertividade no primeiro e-mail. Por isso, é necessário que você crie vários templates de e-mail com comunicações diferentes para as pessoas que você irá impactar. Depois que você enviar esse e-mail geral, você pode trabalhar com uma estratégia de feedback. Fulano, tudo bom? Te enviei um e-mail recentemente. Você chegou a recebê-lo? Acredito que você pode estar perdendo dinheiro com o seu firewall hoje. Vamos marcar uma conversa? Qual o melhor horário para conversarmos amanhã? E a assinatura? À medida que você envia mais e-mails, é necessário que você tenha ciência aqui. As pessoas abrem os e-mails. Por isso, é necessário que você não seja repetitivo no conteúdo de um e-mail para o outro. Dessa forma, todo e-mail novo que você enviar terá informações diferentes, evitando que seus leitores acreditem que seja um disparo automático. Após você enviar os e-mails, é importante que você monitore os resultados deles. Para isso, é necessário que você tenha pelo menos 100 contatos percorrendo o mesmo fluxo de e-mail. Assim, você irá conseguir analisar os resultados de um primeiro e-mail, de um segundo e-mail, e fazer o comparativo entre as taxas de abertura, taxas de clique e também a conversão desses e-mails. Dessa forma, você conseguirá gerar insumos para retroalimentar as suas estratégias de e-mail. Você conseguirá gerar um teste A-B e verificar qual das suas estratégias está fazendo o melhor desempenho.